A CIDADE NO BRASIL Olha aquele elevado A CIDADE NO BRASIL São quatro varinhas de fogos Quero ver todo mundo bruxo Que boa Bora É a primeira coisa que eu fiz Nos celulares é um sudo, menos as pessoas Ai que pariu O que? Eu vou fazer 21 anos, vocês tem noção? Quando? Dia de fevereiro É? Sim Se alguém ousar estragar meu aniversário eu vou matar Como se sente? Como se sente o que? Fazendo hate Tem anos? É Não está para abrir? Olha, vem dentro da minha cabeça Eu não quero Ah, ah A CIDADE NO BRASIL 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 Que para amanhã A CIDADE NO BRASIL É Eu quero te dar É Feliz Feliz Attray Tierra Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!